Programa Distúrbio, oferecimento Rede Nordeste Movelar Dia 21 de dezembro de 2012 São exatamente 2 horas e 45 minutos e 50 minutos Por aí, porque até o relógio eu perdi Hoje não caguei Nessa tarde maravilhosa estou pensando nas coisas que aconteceram Para que o mundo, sinais, para que dissessem que o mundo vai acabar É a tristeza mesmo, é a tristeza Filho de mundo, eu vou passar agora as horas que restam O Albertão, seu celular toca agora E eu vou agora passar conversando com o povo Para saber o que eles estão esperando aí Para que esse mundo está se acabando Minas Gerais, teve um terremoto São Paulo deixou de ter assalto De gente morrer por um dia Isso quer dizer que é sinal de fim de mundo Olá, vou andar por aí, vou ver o que o povo está fazendo Vai esperar essa hora, esse momento tão esperado O fim do mundo O mundo acaba ou não acaba? Hoje não Por quê? Porque Deus é grande Aconteceu alguma coisa de diferente com você neste dia que você acordou, que você disse Nossa Não, só bênção Só bênção A bênção do seu pai, da sua mãe Isso Você já quer fazer alguma coisa antes que o mundo acabe? Não, não Acho que tudo de bom eu já fiz Acho que não falta mais nada não Já correu nu na rua de parede? Já Tenho certeza Tenho certeza Isso é danadinho, né rapaz? Enfim, chegou o fim do mundo Coisas supérfluas acontecendo É hoje Hoje o mundo vai se acabar Acabar vai se rachar no meio A terra vai estourar O sol vai torrar os nossos neurônios Hoje exploda o mundo Dia 21 de dezembro de 2012 Assim a profecia maia se cumpre Hoje correrei nu nas ruas de parelhas Comemorando o fim do mundo E quem aceitou correr comigo Lascou-se que vai correr também Hoje acaba o mundo Hoje dia 21 de dezembro A calamidade que o povo está esperando Eu mesmo estou muito triste Já estoquei muita coisa Muita comida, água Porque hoje Como dizem os maias É o fim do mundo, galego Meu amigo Lázaro Você que tem nome de profeta O que você me diz? Eu mesmo Eu posso acreditar Mas eu não acredito Eu posso acreditar Mas eu não acredito Eu não acredito Que o mundo chega Assim a acabar Como hoje Como os povos falam Na televisão Então se o mundo vai acabar Por que eu tenho que ficar Divulgando que o mundo vai acabar O mundo já vai acabar Não vai fazer diferença nenhuma Se eu disser que vai acabar ou não Eu acho que Por o mundo se acabar Deus vai precisar Divulgando a terra Que sabe Em Minas Gerais Já teve um terremoto Certo Aqui no açude Já aconteceu no buqueirão Umas ondas grandes Aí Umas Bichonas aí Subindo Os peixes saindo Fora d'água Eles disseram Que já é sinal O que você acha disso? Pode acontecer Pode acontecer E pode não acontecer Aconteceu hoje Um fato raríssimo Em mim Psicológico Certo E fisiológico Hoje eu não caguei É o que? Seis horas da manhã Eu estou dando a primeira cagada E você? O que aconteceu assim Na sua vida Que você disse Nossa Hoje aconteceu Hoje mesmo O que eu esperava Eu falava muito isso Estava falando Que não cagava? Não cagava Cagava, sei lá Sei E você? Não Normal? Normal Comeu alguma coisa? Comi Defecou Cheguei Se quiser fazer alguma pergunta de previsão Eu digo Ah é? Muito bem Então me diga O mundo acaba? O mundo acaba Você acha que vai até quantos anos? 2000 2000 anos? Nós estamos em 2013 Nós estamos em 2013 Sim Você vai até quantos anos? 500 anos Se fosse acabar Já teria chegado Já o Japão Mas Pelos estromontos Que estão andando aí O Brasil não tenha medo Que não vai acontecer Eu posso cagar sossegado Se alguém parar pra mim É porque o mundo vai se acabar Olha Sinal que o mundo vai se acabar Acabou 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 Será que o mundo vai se acabar? Brincadeira é brincadeira Hoje o dia tão esperado Fim do mundo 21 de dezembro de 2012 Procura as pessoas experientes Pra me tranquilizar E tranquilizar também as pessoas Do Brasil e do mundo Seu santo Pelo amor de Deus Acabou Não acabou Então hein Mas você sabe Qual é a hora que o mundo se acaba? Amigo São exatamente Três horas e alguns minutos Qual era a hora do seu relógio Opa Quase três horas Quase três horas Olha Me disseram Olha Me disseram Eu soube pela rádia Não vou dizer o nome não Diga não Que É hoje É hoje É só não ser a hora Não sabe a hora Tô desde de manhã Assim cagado E tanto nervoso que eu tô Por caridade Quero saber do senhor Pelo amor de Deus É ou não é hoje Por caridade Passa uma galapa de açúcar Pra Pra Acabar Acabar o nervo Por que o senhor Tominho deixou de dizer É muita coisa acontecendo Paranormalmente Certo O povo dizendo Que os sinais Estão aparecendo aí Primeiro essa seca do Nordeste Que é o sol Aluminando na testa da gente Matando os bichinhos Em 29 Em todo o setão Sei lá Foi seco Seco pelo motivo Nem tinha o que comer E nem tinha o que beber Hoje Nós não temos chuva Mas temos água E comer Beleza 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 Com muita sinceridade Com a sabedoria Que o senhor tem Nessa cachola Que o senhor manda um recado Para as pessoas Que estão dizendo Que o mundo vai se acabar Você me diga Esses amigos Que eles procuram Trabalhar Para ser a vida Porque o caçaco parado Rouba ele mesmo Entendeu O mundo vai se acabar Que conversa é Nesse momento O povo pega o ônibus De as jardinenses Saindo de parelhas Em busca de um refúgio Em outra cidade Sabe eles Que se o mundo acabar Acaba tudo Né O povo burro Será Será que o mundo vai se acabar Deixa eles fugir Ficarei em parelhas Para ver o mundo acabar O que me dizes O mundo acaba Ou não acaba Só Deus é quem sobe Me diga um negócio Alguma coisa de diferente Aconteceu com você hoje Que você disse Nossa Um sinal É Afinal Eu me acordei E pensei Nossa Que coisa boa O dia É lindo O dia é lindo É maravilhoso Você sabe cantar música Ai que dia lindo Não Cantaria comigo Cantaria Ai que dia lindo Ai como é maravilhoso Ai que dia lindo Vai raiar o dia O sol já foi embora E a noite vem chegando E quando a noite chegar Vai doer lá fundo Porque vai acabar E tudo vai se cumprir Os mandamentos que Deus Valeu Menino Muito bem Muito obrigado Você contribuiu Para as pessoas Que estão nervosas Um exemplo Hoje eu não caguei Foi um sinal Ou você acha Que é um problema No meu estômago Acho que foi um sinal Mesmo Que você sentiu É né Diferença das coisas Que você está vendo No mundo Você acha que eu vou explodir De bosta Só de alegria Mas eu acho que Vai ser isso mesmo Quando acabar Acabou É se Deus quiser Muito bem Gente boa Como é seu nome Só Deus é quem sobe Diz que o mundo se acaba Já acordou meio Coisado Não foi Olhou pro céu Diz que estava lindo Estava maravilhoso Maravilhoso É isso aí Amém Valeu Que gostoso é Quando sentir a presença De Deus Arraiar lá do céu Muito bem Deus vai arraiar do céu Aleluia Aleluia Muito bem Vou encerrando por aqui A matéria Esperando a hora E o momento Que a terra explode Que os machinhos Que dizem que o mundo Não se acaba Quero ver Desesperado aí Correndo atrás de abrigo Eu já fiz muita coisa Na minha vida Vou fazer a última Agora pra encerrar Essa matéria Que é correr nu Nessa avenida Só de cueca Vou correr só de cueca Aqui até lá embaixo Que era o desejo Que eu tinha Desde das matérias aí Que o mundo Ia se acabar Se eu não for preso Beleza Se for O mundo vai se acabar mesmo Né? Mandelei Ô céu Quero mandar um abraço Aí pra Luca Que a gente tá filmando aqui Essa última matéria De Toim Fim do mundo Quero também Agradecer A Rede Nordeste Movelar Por ter patrocinado Esse programa Até hoje Se acabar Beleza Se não acabar Vou atrás de vocês De novo Pra patrocinar a Índia Beleza? Vou ficando por aqui Vou tirar a calça Chamar aqui O meu contra-regra Pra segurar a calça Vou correr de cueca É uma coisa inusitada Na TV Na TV Lisão Filma aí Eu correndo de cueca Porque o mundo Vai se acabar Vai partir Partiu Bateu Cabo 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 Obrigado.